Olá, meninos e meninas, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos bem-vindos. Ontem entrou o pano de prato nessa estampa, hoje nós vamos fazer um batimão diferente, tá? A lista de material já tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Clica aí em cima do título que vai direto pra descrição, ok? Aí nós vamos... Produção quer dar um oi aí pras meninas, Produção? Um oi. Ó, vou começar vincando meu barradinho aqui no meio, se o ventilador deixar, né? Aí a minha reguinha... Ajuda aí, Produção. Achei. Caneta. Aí, aqui ó. Ó, gente, vou vincar... Aí põe esse ventilador só pra você aí, porque senão eu não vou conseguir trabalhar aqui. Ó, vinquei o meio aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Seis centímetros, bem no meio. Ó. Subir aqui, ó. Três e meio, tá? Um... Aqui tem um. Aí eu vou vir pra cá... Três... Pra cada lado. Vou subir dois... Vou subir dois... E o restante eu vou pôr pra cá, reto. Daí, vai vir reto pra cada lado, onze centímetros, tá? Aí eu vou cortar aqui, ó. Vou seguindo aqui... O risco. Pode fazer um barradinho reto, mas não consigo fazer esse recorte. Faz um barradinho reto, vai ficar lindão também, tá? Como o pano de prato foi no recorte, então eu quero fazer mais ou menos pra ficar, é, assim, um modelo parecido no recorte, tá? Antes de colocar no pano, eu vou colocar aqui, ó. Babadinho e cianinho. Então, bora aqui pra máquina, produção. Bora cá. Tá estourando. Degorou? É. Eu deixei você dar o aí pra você, menina. Deixou. Ó, vou pular aqui, ó, uns dois centímetros pra vir com o viês, tá? E vou começar a preguiar aqui, ó. A quantidade de bordado inglês que eu peguei, dá pra fazer preguinha aqui na extensão toda. E ainda é perigoso sobrar um pouquinho ainda. Olhando aqui, achei que tava do lado errado, mas não, tá do lado certo. Fazer a última preguinha aqui. Esse excesso aqui que vai sobrar, nós vamos usar ele. Deixa eu ver se vai dar a medida ali, ó. Dá certinho. Pra gente usar ali na outra parte de cima. Aqui eu vou vir, ó, com a cianinha. Pra dar um acabamento legal aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, avesso do meu batimão. Deixa eu ver esse lado aqui que tá mais certinho. Porque ali a gente vai embutir, né? Ó, vou medir o meio. Avesso do pano com o direito do barrado, ó. Vou colocar o barrado aqui bem no meio, ó. Vou alfinetar aqui. Tá? Tá boa a imagem aí pras minhas meninas, produção. Tá? Vou alfinetar e vou vir costurando, seguindo o recorte, tá? Deixa eu ver aqui se o recorte não vai pegar no cordado inglês a costura, vai não. Aí eu venho aqui, ó, seguindo o recorte. Retrocesso pra começar. Se você perdeu a aula do pano de prato de ontem, corre lá, dá uma espiadinha que vale muito a pena, tá? Tá? E esse batimão vai fazer o kit com o pano de prato da aula de ontem. Finalizo aqui o meu processo. Tiro os alfinetes. Agora eu vou recortar com cuidado pra não cortar a costura, porque eu não vou rebater a costura aqui, tá? Ó, vou tirar só o excesso mesmo. Tá dando com as meninas ver certinho aí. Tá. Você já preparou os abraços do vídeo de hoje? Tá. Põe as meninas aqui na mesa. No pé. Ai, eu não vou nem levantar, tô com muita dor nas pernas. Tentar fazer sentadinha aqui. Ó, vamos virar pro lado direito. Vou usar aqui o meu milagroso. Acertar bem os cantinhos. Acertar bem aqui. Chama no pé, pra ficar bem certinho. Mandeirinho diferente, show. Aí, aqui, ó. Vou virar aqui pra baixo, ó. Aí, a cianinha vem pra cima. E o bordado inglês pra baixo. E chama aqui no pé. Bota a capa magra, que opção. Ó. Nossa, que pecinha show, viu? Ó, aí eu vou vir com a costura na beiradinha aqui, ó, do bordado inglês. Vou ajeitando pra ficar tudo imutido lá pra baixo, o acabamento. Essa cianinha aqui deu todo o charmezinho. Agora, nós vamos vir com o biezinho nas laterais. Olha que gracinha. Enquanto a gente coloca os biez aqui na lateral, a produção vai mandando os nossos abraços do vídeo de hoje. Ó, vou abraçar aqui, tá? E abraçadinho, vocês já sabem, fica melhor. Pra quem vai nosso primeiro abraço do vídeo de hoje, produção? Pra Rosi Navarro. Ô, Rosi Navarro. Ô, Rosi Navarro. Aquele abraço lindona. Leonita Fátima, de São Paulo. Ô, Leonita. Aquele abraço gostoso. Ana Lúcia, de Betim, Minas Gerais. Aquele abraço, Ana Lúcia. Melita. Melita Chumay, de Guaramirim, Santa Catarina. Ah, Melita também vai de carteirinha aqui. Aquele abraço, Melita. Ana Lúcia, de Blumelau, Santa Catarina. Ô, Ana Lúcia, aquele abraço. Magali Buzinho, de lá de Santos. Magali? É. A Magali é nova aqui, né? É. Aquele abraço, Magali. Obrigada. É lá da cidade da sua prima, de Santos. É, né? Aquele abraço. Ó, agora nós vamos virar, tá? Ó, fica um acabamentozinho show, gente. Viradinho. E a parte de cima desse batomão é bem diferente hoje, tá? Mais alguém, produção? Maria Aparecida, de Vertentes Pernambuco. Ô, Maria Aparecida, aquele abraço, lindona. Obrigada pelo seu comentário, tá? A Ruth de Guaçuí, Espírito Santo. Ô, Ruth, aquele abraço. Rosa Rabelo. Aquele abraço, Rosa Rabelo, de... De... não sei aonde. Ai, a fofa não deixou a cidade. Não. Ê, fofa, deixa a cidade aí. Um abraço pra Kelly Lima. Ah, Kelly Lima já é de carteirinha aqui. Aquele abraço, Kelly Lima. A Cida de Franca. Ô, Cida, aquele abraço, lindona. E já manda um abraço pra Cida também, de Penápolis, que te acompanha todo dia. Ô, Cida de Penápolis, aquele abraço. Ela com seu esposo lá, né, o seu Luiz. Com seu Luiz. Maria Perpétua, um abraço. Ô, Maria, aquele abraço. Ivanete Braga, de... Plan... Platina, interior de São Paulo. Ó, deixa eu ver aqui agora, gente, como que eu vou fazer essa parte aqui de cima, galera. Esse liso é o forro. Vou tirar um pouquinho da manta ali, porque depois a gente vai encaixar. Vou colocar esse pedacinho que sobrou do bordado inglês aqui, ó. Deixe-me ver. Aí, eu aqui embaixo. Eu acho que é aqui embaixo. Ó, você marca aí, ó. Nós vamos virar aqui, ó. Um centímetro e meio, mais ou menos. Aí, depois da vira, você marca aí dois e meio e posiciona o bordadinho inglês, tá? Pra não desperdiçar esse pedacinho, né, gente? Tudo tem que se aproveitar, né? Só que eu vou ter que dar um acabamentozinho aqui. Nesse pedacinho. Aí, eu vou pegar... Deixa eu ver se dá aqui. Esse aqui dá certinho, ó. Do recorte. Um pedacinho lá do recorte, ó. Sobrou lá do recorte que a gente fez do barrado. Vou vincar ele aqui no meio, ó. Nós vamos dar um acabamento aqui, ó. Vocês veem que tudo se aproveita. Essa parte aqui não está na lista de material, tá? Ó, vou refilar um pouquinho aqui, senão não vai cobrir. A imagem tá boa aí com as minhas meninas, né, produção? Tá. Aí, começa e finaliza com o retrocesso. Vou cortar aqui as materiais. E agora aqui é assim. Ah, e como eu tinha falado, eu vou tirar aqui um pedacinho da manta. Vou pegar a outra tesoura que eu tô usando. Tira aqui uns dois centímetros da manta, tá, gente? A manta embaixo, ó. Deixa eu pegar a minha réguinha aqui, porque eu vou fazer um recorte aqui também. Ó, a parte principal por cima. Ah, eu não posso deixar rente aqui embaixo, não. Ó, aqui eu vou deixar um centímetro que a gente vai virar. Certo? Deixa eu acertar aqui em cima com a manta, ó. Vou marcar o meio aqui, ó. Treze. Seis e meio vai dar o meio. Aqui. Ó, vou pegar a minha régua e posicionar aqui no meio, ó. E vou descer aqui na lateral dez centímetros. Ó, eu vou passar o risco. Aqui a mesma coisa do outro lado, ó. Do meio. Dez centímetros, ó. E vou passar o risco. Deixa eu alfinetar aqui pra não sair do lugar. Ó, e aqui eu vou dobrar, ó. Um centímetro por cá e outro centímetro por lá. Assim, ó, tá? E venho com a costura aqui, largura o pezinho de máquina, a volta toda da peça, tá? Já pode tirar o alfinete. Venho acertando certinho ali, ó, com a manta. Modelinho diferente de batimão. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. Eu vou seguir o risco. Aqui, ó. Vou dobrar igual. Igual do outro lado. Nossa, que calor que tá, gente do céu. Tamo sofrendo, viu? Deixa eu dar uma golinha de água aqui que a boca fica secada. Agora nós vamos dar uma refilada, tá? Só aqui, ó. Produção, vai pegando aí meu botãozinho de pressão. Minha caixinha de botão de pressão. Que eu não esqueci de pegar. E aqui vai botãozinho de pressão. Agora eu vou virar, ó. Abre aí. A outra. Aí, ó. No cantinho aí. Um. Pra virar, não tem segredo, tá? Cadê meu milagroso aqui? Se tem algum laranja ali, ou um verde escuro. Um tom de verdinho. Vai combinar bem aqui. Ou coloca aqui que eu escolho. Pode colocar aqui que depois eu escolho a cor que eu achar que vai ficar melhor aqui. Você vai ter que colocar as meninas ali pra mesa. Aí vai ser assim, ó. Tá? Bem legal esse modelo. Traz as meninas pra cá, produção. Depois eu acho que eu vejo aí o botão. Traz as meninas pra cá. Aqui, ó. Depois nós vamos fazer isso aqui. Assim vai vir aqui em cima, ó. Olha que top. Vai ficar o botãozinho aqui, ó. Tá? Agora nós vamos embutir. Traz pra cá. Minhas meninas. Eu vou franzir aqui, ó. Tanto pra caber ali dentro daquela pecinha. Pode ser preguinha também. Eu vou franzir, tá? Ó. Vou pôr aqui porque eu franzio tanto pra caber aqui dentro, ó. Modelinho diferente de batemão. Eu sempre tô mudando essa parte de cima aqui. Fazendo os modelinhos diferentes. Os batemão. Vai ficar diferenciado, né? Vai ficar diferenciado, né? Vocês terem opção de modelos. O pessoal que faz aí pra revender. É bom ter bastante opção de modelo. Porque o cliente, cada pouco, ele quer uma coisa nova. Uma coisa diferente. Tá dando pras meninas ver certinho aí, ó. Tá. Aqui, ó. Já deu aqui, ó. Tá? Eu acerto aqui, ó. Puxar a linha pra cima. Nós vamos encaixar aqui dentro, ó. Pelo menos dois centímetros aqui pra dentro, tá? Eu acerto as preguinhas pra ficar bem bonito. Tá? Descerto aqui as laterais. Se as costuras tá esticadinhas, tá? Aí, a gente vem cá, ó, com a costura na beiradinha, ó. Retrocesso pra começar e pra finalizar depois. Para que tenha pego o lado de trás Certinho pra ficar uma peça linda Eu acho que pegou Vamos ver Vai, toque Tá ótimo Só tirar essa ação aqui Ó O certinho Tá dando prazer, profissão? E ó Embaixo eu não vou pôr dois lacinhos Hoje vai ser um só Tá? Aí aqui eu vou virar aqui, ó O lacinho vai bem aqui Que eu já vou pôr o lacinho, ó Depois eu costuro o meio com a agulha de mão Põe as meninas aqui na mesa, produção Eu vou colocar o botãozinho Vamos ver que botãozinho que vai ficar mais legal aqui Ó que peça show, gente, ó Ó que pecinha diferente Tá dando pra ela inteira? Ó Aí você que define o tanto que você vai virar aqui, tá? Eu acho que aqui tá ótimo Porque aqui dá pra pôr no fogão Na porta do armário, tá? Tem várias opções Aqui pra mim tá ok Vou colocar essa cor aqui, ó Vamos ver se tem que dar Porque tá acabando Hum Não vai dar Porque só tem macho Não tem fêmea Deixa eu ver Uma outra cor aqui Esse, ó Esse vai combinar bem aqui Um Dois desse Um desse Nossa, eu tenho usado bastante, gente Esse botãozinho de pressão, viu? E esse aparelhinho aqui Ele não é caro, não Ó Coloquei bem no meio aqui Vou medir aqui, ó Já fura em cima e já fura embaixo Já encaixa aqui, ó Já encaixa aqui, ó Coloquei já no macio Coloquei já no macio Já foi Aí o outro aqui, ó Aí foi, ó Vou tirar essa linha aqui Ó Sentir o clique Ó que pecinha show Que ficou, ó Ó Bem diferente, tá? Aí aqui, ó Você coloca no fogão No armário Onde você quiser pôr, tá? Ó que show Bem diferente Esse foi meu projeto de hoje Pra vocês Quer dar um tchau Pra as meninas Tchau, tchau Até amanhã Amanhã tem mais coisa linda Não perca Tchau Tchau Obrigado.